Música nova, MC Johnão e Bator, levando a vida É assim que nós leva a vida Whisky e Xandom Xandom para as equinas E os Red Bull Não pode faltar Que hoje eu vou Eu vou te patrocinar Fique à vontade Na mansão do patrão Quem tá patrocinando é o Bator e o Johnão É assim que nós leva a vida Whisky e Xandom Xandom para as equinas E os Red Bull Não pode faltar Que hoje eu vou Eu vou te patrocinar Fique à vontade Na mansão do patrão Quem tá patrocinando é o Bator e o Johnão Então vem que tá tendo O que cês tão querendo Os menino tem talento Te passo o procedimento Lockit pesado Sempre anda bem trajado Dizem que seu sonho é Viver do nosso lado Perfume importado Puma diz que é dourado Tem Mizuno, tem Rolex Também carro importado É assim que nós leva a vida Whisky e Xandom Xandom para as equinas E os Red Bull Não pode faltar Que hoje eu vou Eu vou te patrocinar Fique à vontade Fique à vontade Na mansão do patrão Quem tá patrocinando Quem tá patrocinando É o Bator e o Johnão É assim que nós leva a vida Whisky e Xandom Xandom para as equinas E os Red Bull Não pode faltar Que hoje eu vou Eu vou te patrocinar Fique à vontade Na mansão do patrão Quem tá patrocinando É o Bator e o Johnão Valeu pela participação MC Cissão e Lucão Agradecendo aí o Bator e o Johnão Pela oportunidade É o funk do interior Pesado É nóis, tamo junto aí